Mariana é a prova de que cachumba, rubéola ou catapora já deixaram de ser as doenças que mais preocupam os pais. Aos 10 anos, tem 84 quilos e 400 gramas, o dobro do peso ideal. E ela sabe muito bem os motivos. Eu sempre gostei de comer muito doce. O frango que a minha mãe faz é a pelezinha que eu sempre gostei, só que agora eu estou parando com isso. Você gostava também de hambúrguer? A menina sofre de pressão alta, um mal típico de gente grande, cada vez mais comum em crianças. Diabetes e colesterol alto também entram na lista de doenças provocadas pela obesidade. Apenas no estado de São Paulo, estima-se que 15% da população infantil está acima do peso. Entre os adolescentes, o índice sobe para 30%. E o consumo de alimentos gordurosos não é a única razão para isso. O sedentarismo hoje é muito frequente porque as crianças muitas vezes precisam ficar restritas no ambiente da casa, muitas vezes com a avó ou com alguma funcionária. E tem pouco espaço para brincar. A violência urbana, o trânsito também impede que essas crianças brinquem nas praças, nas ruas. Existem medicamentos que ajudam a combater a obesidade, mas os principais remédios não são vendidos nas farmácias, a reeducação alimentar e a prática de exercícios físicos. Mas não adianta apenas que as crianças entrem na linha. Muitas vezes o vilão pode estar dentro de casa. Por isso, para que o tratamento contra a obesidade dê resultado, é fundamental que a mudança de comportamento envolva toda a família, principalmente os pais. Então se os pais tiverem alimentos saudáveis dentro da casa, a criança realmente vai comer o que é saudável. Se tiver bolacha recheada, chocolate, sorvete, a criança vai optar por isso, porque é mais gostoso, é mais palatável. A mãe de Mariana confessa que é difícil mudar os hábitos da família. Mas para ver a filha bem, vale qualquer sacrifício. Está difícil. Pelo meu marido, que disse que não vai entrar nessa aí de fazer essa dieta. Que vai continuar comprando as coisas dele e fazendo lá. Mas com a companhia dos profissionais a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Vai dobrar o maridão também. Eu pretendo. É difícil, mas eu pretendo. Se Deus quiser, vou conseguir. Vale a pena, né? Vale, vale. Não só pela estética, sim pela saúde.